Vamos debulhar o milho e deixa a taboca rachar É lico preto Simbola Vamos debulhar o milho E deixa a taboca rachar Vamos debulhar o milho E deixa a taboca rachar Em Turiaçu É lico preto É mando nete E o dragão do povo tão botando é pra quebrar Vamos debulhar o milho E deixa a taboca rachar Vamos debulhar o milho E deixa a taboca rachar Em Turiaçu É lico preto É lando nete E o dragão do povo tão botando é pra quebrar É lico preto É lico preto É lico, é lico, é lico, é lico preto É lico preto É lico preto É lico, é lico, é lico, é lico preto É lico preto meu povo É lico preto meu povo É lico preto junto com o dragão do povo Vamos debulhar o milho, e deixa a taboca rachar Vamos debulhar o milho, e deixa a taboca rachar Em Turiaçu, Helico Preto, Renan do Nete, e o dragão do povo tão botando é pra quebrar Vamos debulhar o milho, e deixa a taboca rachar Vamos debulhar o milho, e deixa a taboca rachar Em Turiaçu, Helico Preto, Renan do Nete, e o dragão do povo tão botando é pra quebrar É Helico Preto É Helico, é Helico, é Helico Preto É Helico Preto, meu povo É Helico Preto junto com o dragão do povo Relíquo preto